Então, galera, e hoje a gente vai fazer um desafio de perguntas pra Joaquim. Eu, o Antônio e o Joaquim. Então... E aí, já começou o Antônio perguntando pra mim. Vai, começa. Deixa eu pensar numa bem difícil. Quantas cartas lendárias existiam em junho de 2016? Cinco. Correto. Agora a pergunta é pro Joaquim. Você tem 15 segundos. Fala cinco cartas voadoras pro Fast Royale. Balão, Bay Dragon, Dragão Infernal, É... Dragão Infernal... Já era. Acabou. Tinha a serra, porta de serra e pegar a serra. E lavar áudio. É. Então, calma, Joaquim. Você vai tirar a camisa? Não. Então vai. Ah! Eu tinha zinco de história. Primeira pergunta pra Antônio. Qual que é o Lava Fã pro Lava Fã de Libera? Seis. Errou só o oito. Não! Vai, Lira. Peraí, eu preciso pegar o ano. Eu não sabia de onde tem que ter esses dois. Tá que tá forte. Boa, Joana. Boa, Estona. Bora. Uma vez você fez um vídeo com o X-Moddy. Quais são as lendárias que ele tem? Spark, cemitério, princesa. Ele tem todas menos o tronco. Mago de gelo. E um bagateu. Lenhador. Ah, peraí, que tempo? Tem, tem. Ah, calma aí. Lenhador, cemitério. Não, já foi isso. Acabooou. Não, pera. Vai, pega o parido. Ah, ah, ah. Bom, porque faltou o pau mesmo. Lava o round, Draco Fernão. Galera, como não tava dando certo. Já, porque o balão ficou pequeno. Nós vamos furar com o parido em cima da cabeça dele. Joaquim, quando tava lá os bárbaros de elite em breve, teve um dia, só por uma hora, o Clashway Aspercel trocou o Dragão Infernal de Arena. Ele foi pra que arena? Por uma hora. Depois eles trocaram de novo. Cinco. Errado. Oito. Ah, ele foi mesmo. Ele nunca trocou o Dragão Infernal. Trocou sim, uma vez. O Pedro Paulo e eu vimos, foi lá no futsal da escola. Vai. Não ia furar. Não ia furar. Espera aí, Joaquim. Não quer ir. Não. Não quer ir. Quando o cemitério foi lançado, qual era o raio de alcance dele? Trata da escola. Vinte quadrados. Cinco. Aí, cinco. Droga, tava na minha média. Cinco, dois, quarenta e cinco. Peraí, peraí. Me molhou mais que o Antônio. Ah, trouxa. Qual era o custo das três mosqueteiras após o lançamento delas? Cara, sempre foi nove. É? Qual que era o custo que você não disse? Dez. Como acabou os balões d'água, a gente encheu um balde. E o João Pedro vai fazer uma pergunta pro Joaquim se errar o Joaquim der para o balde. Como foi o que eu acertei, quem errar agora vai ter um balde. Joaquim, quanto de vida tem um balde? Três mil... Isso, hein. Errou, eu. Vai comer, vai comer, vai lá comer. Não, eu vou fazer, vai lá comer. Eu vi quando ele falou. É minha cabeça. Ai, cadê? Cadê? Agora o Joaquim faz pergunta pro Antônio. Se ele errar, vai tomar o balde de água. Qual é o alcance dos novos goblins da nova arena? Do coletivo. Ô, Joaquim, não valeu porque eu não vi o vídeo do... Ô, calma aí. Eu não vi o vídeo do... Lamenta. Chuta. 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 Errou. Seis e meio. Cagada. Vai. Então, galera. Esse é o vídeo que gostou de um... Desculpa, mas é um sucesso. Valeu e até a próxima.